Pai babado, Diogo Pissarra revela nova da filha, que sonho de menina. Ponto e vírgula Diogo Pissarra encantou os fãs com uma nova fotografia da pequena Penélope, de 3 anos. Ponto e vírgula Diogo Pissarra recorreu às redes sociais, esta sexta-feira, dia 7 de abril, para partilhar com os fãs uma fotografia da pequena Penélope, de 3 anos e para desejar uma boa sexta-feira santa a todos. Ponto e vírgula Sexta-feira Santa, escreveu na legenda do registro fotográfico onde acrescentou um coração branco. Ponto e vírgula a caixa de comentários encheu-se rapidamente com imensas mensagens. Que amor! Que boneca! Em modo santinha, a boneca mais linda do mundo, tão linda, que fofinha! Que sonho de menina, que maravilha! Parabéns! Muitas felicidades, que bonitinha, são apenas alguns dos exemplos.